Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta não quero saber Me preocupa E apesar de pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro Vem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Se eu pudesse te apagar com que essa nossa história Ah, 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 ah E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Deus, às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza de força pra fazer bom e essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E é sempre a mesma história